E o salve de hoje vai para acervo de filmes E aí pessoal, hoje eu voltei com mais uma parte do resumo do volume 13 Da Light Novel de Como Desse o Garnanica Eu sou Juliana e sejam todos bem-vindos ao Sol para Animes Assim que a Oka acordou ela informou aos elfos que o exército imperial estava sendo liderado por Hugo E que estava marchando para a vila dos elfos Os elfos tinham um sistema de comunicação parecido com o da palavra de Deus E depois que Shun e seus amigos ouviram Oka falar sobre isso Eles decidiram deixar o reino e ir contra Hugo Mas como Shiro não queria que ele chegasse na vila dos elfos Antes do exército imperial ela fez preparativos para que eles não conseguissem Para isso ela pediu a ajuda da palavra de Deus Então eles espalharam notícias sobre a rebelião do reino Annalete Transformando eles em fugitivos procurados Dessa forma evitaria que eles usassem o portão de teletransporte Só que os planos de Shiro foram frustrados Quando o Fez se tornou um ancião de luz podendo voar Como eles pretendiam atravessar o grande labirinto de Eurói Para usar o portão de teletransporte dos elfos Shiro enviou soldados para a entrada do labirinto E se certificou que todos os guias soubessem do acontecimento Novamente Shiro se sentiu uma idiota ao ver que eles conseguiram um guia E entraram num labirinto por uma passagem secreta no fundo do oceano Shiro pensou então em mandar seus soldados bebês que viviam lá Para atrasá-los Mas provavelmente eles atacariam eles até a morte Por isso ela desistiu Iris se parecia também que não queria que Shun fosse para a vila dos elfos E colocou alguns obstáculos Assim que o grupo de Shun pôs os pés no labirinto As coisas mais loucas aconteceram Uma delas foi que um dragão da terra recém evoluído apareceu Como Fe tinha estatísticas bastante altas No mesmo nível de um dragão completo Ela fez o dragão voar com um soco e barrou seu ataque Depois o grupo usou magia de tempestade de fogo para prender o dragão E Shun deu o golpe final Uma das aranhas bebês de Shiro fez uma apariação surpresa E começou a conversar com Shun e seus amigos Por telepatia Pegando um Shiro de surpresa Todas as aranhas começaram a dizer coisas sem sentido Como herói, governante, não avaliável, reencarnação e fracos Shun perguntou se eles sabiam sobre as reencarnações E elas responderam que sim Depois começou a falar em dominar e mãe Então Shun perguntou se o mestre deles era um reencarnado E todas elas responderam que ele iria descobrir em breve Começaram a falar sobre proclamação e declaração O começo do fim O mundo começa e acaba Sem entender nada Shun tentou fazer perguntas sem sucesso Porque eles continuaram dizendo que ele não precisava saber Afinal eles todos iriam morrer E que estavam lutando apenas para sobreviver Com isso elas foram embora Longe da vista do grupo As aranhas pularam para cima e para baixo Felizes fazendo um Shiro se perguntar onde foi que ela errou ao criá-los Mas talvez eles tenham preparado o grupo mentalmente para o pior Sui observava o exército pela janela quando Hugo entrou em seu quarto Hugo e Sui eram noivos Mesmo que contra sua vontade Isso era para parecer natural Por eles estarem trabalhando juntos Mas Sui fazia tudo por seu irmão Shun Quando ela foi punir Hugo por tentar prejudicar Shun Ela conheceu um deus do mal, Branca Pura Sui descobriu o que esse deus do mal fez com Hugo Mas Sui sabia que não poderia vencê-la Enquanto estava congelada de medo O deus do mal lhe perguntou se ela queria que ela Salvasse seu irmão do perigo Deixando Sui fascinada Para acabar com sua paz Sofia apareceu Depois de trocar insultos Sofia disse que foi ali Para tentar confortar ela Por fingir ter sofrido lavagem cerebral E ter traído seu irmão Sui achava Sofia mais malvada do que a própria deus do mal Sofia lhe perguntou se ela havia obtido um dos sete pecados capitais Ou as sete virtudes celestiais Já que ela tinha prometido para Shiro Mas Sui ainda não tinha conseguido Até onde ela sabia Eles tinham um total de seis chaves A ganância, a luxúria de Hugo O ciúme de Sofia E de outros que ela não conhecia Como Fúria, Merazof com a diligência E a gula do rei, demônio Embora não soubesse para que servia as chaves Shiro estava sem tempo Fazendo de tudo Um pouco E estava organizando suas tropas Estava melhorando suas mini clones E espalhou milhares deles por todo o planeta Ela tinha clones de vários formatos e tamanhos Para todos os tipos de finalidades Pesquisando sobre o sistema Shiro descobriu que habilidades sete pecados capitais E habilidades sete virtudes celestiais Serviam como uma chave para se acessar o sistema E para pior Uma das pessoas com habilidade de Sucerano era Potmas E ele jamais cooperaria com elas Então, depois de quebrar a cabeça Shiro resolveu recrutar o maior número possível Começando com Ariel, Sofia, Merazof e Fúria Ela também está usando a habilidade de lavagem cerebral de Hugo Para controlar Kanata e Yuri Para verificar se eles têm habilidade de governante Shiro planejava roubar as chaves deles Quando eles as ganhassem Shiro estava na carruagem com Ariel Quando disse que iria cuidar de algumas coisas pessoalmente Após conversarem mais um pouco Ariel agarrou a mão de Shiro Puxando com força para ela Quando Shiro congelou no lugar Ariel a deitou imediatamente Amarrou com seu fio Ela disse que Shiro poderia cuidar das coisas no dia seguinte Ariel disse então para ela dormir um pouco Pois parecia muito cansada Shiro havia dormido em poucos minutos Desde que Shiro começou a correr sem parar Ela quase nunca descansava Isso fez Ariel se lembrar do governante da preguiça Mesmo ele sendo preguiçoso Trabalhava sem parar Até o dia em que morreu Naquela época ela era muito fraca E não podia ajudar E mesmo agora Ariel dependia muito de Shiro Isso porque ela ainda estava no sistema E não havia muito o que ela podia fazer O máximo que podia fazer era forçar Shiro a dormir O que deixava Ariel frustrada Por não poder ajudá-la Mas forçando-o a carregar todo aquele fardo Não somente Shiro Mas Sofia e os outros Que também a estavam emprestando seus poderes E o mínimo que ela poderia fazer Era fazer de tudo para vencer Dessa forma salvaria o mundo E comemoraria com Shiro e os outros Após acordar Shiro disse Que dessa vez realmente iria Antes de partir Ariel lhe deu uma chave E mandou que ela fosse cuidadosa Shiro então se teletransportou Para o centro do sistema Onde a deusa Sariel estava O buraco da fechadura Eram 14 círculos mágicos distintos Espalhados ao redor da deusa No centro Então Shiro moveu o clone relacionado ao sistema Para fazer contato com um círculo mágico Mas uma voz interrompeu Dizendo que tinha interferência externa Ativando o mecanismo de defesa Aglomerados de energia se formou ao redor da deusa Tomando a forma de uma sombra Com silhuetas quase humanas Eram um total de 12 sombras Enquanto sua mente vagava Uma das sombras se aproximou rapidamente E quase acertou um soco no nariz de Shiro Era bem rápido Parecia até mais rápida que Ariel Outra sombra disparou um fio de cada um De seus dedos E o manipulou Shiro então também disparou 10 fios Contrariando um ataque da sombra Enquanto tentava cortar o fio Um do outro A sombra rapidamente a atacou E apareceu umas sombras atrás dela Das suas costas Shiro lançou uma lança negra Mas a sombra se transformou em uma névoa Quando mais tópicos apareceu O fio a cercou completamente A perfurando Então ela saiu de perto usando o teletransporte De curto alcance Depois Shiro usou a divisão espacial Para criar uma barreira em forma de cubo Dessa forma não seria atingida E se acalmaria Talvez tenha sido imprudente E confiante demais Por ser um deus Mesmo assim Era estranho Eles conseguirem encurralá-la Ao voltar para a luta Havia uma sombra Que produziu um grupo de monstros De sombras Quando um tentou atacá-la Ela gerou Uma parede E com um impacto Havia derrotado um Só que com uma explosão de luz Vinda de outra sombra Curou o que tinha sido abatido Esquivando-se dos ataques Shiro foi em direção A sombra curativa Enviando a lança negra Em sua direção Mas outra sombra Pulou na sua frente Com um escudo Bloqueando A magia de Shiro Depois a sombra curativa Se dividiu em dois Usando a divisão espacial Shiro Conseguiu cortá-lo no meio Só que outra sombra Veio atingindo com luz O curandeiro O ressuscitando Já estava em um ciclo Sem fim Por mais que matasse Ou ferisse um deles Eles eram ressuscitados E curados Novamente Com um jogo Interminável Ela tentou outras maneiras Mas sem sucesso Shiro podia derrotá-los O problema Era o que iria acontecer Com aquele lugar E com a deusa Se ela explodisse tudo Mas ela não queria causar Algum erro estranho No sistema Ela não queria acabar Com tudo Depois que havia chegado Tão longe Com isso Já tinha se passado Alguns dias Shiro até mesmo Assistiu as aventuras Do time de Shun No labirinto Enquanto lutavam Shiro se perguntava Se tudo aquilo Era devido A proteção divina De Shun Mas não queria Acusar ele Por tudo O que acontecia Afinal Foi ela quem escolheu O dia e a hora Mesmo que tenha se passado Alguns dias As sombras Não ficavam cansadas Talvez por receber Energia constante Do sistema E isso não era aceitável Já que Shiro E seu grupo Fez de tudo Para armazenar Tanta energia No sistema Afinal Muitas pessoas Morreram para isso Inclusive O herói Julius Então Ela teria que ser Mais agressiva Em seus ataques Pensando nas possíveis Maneiras de se ter Sucesso Sem destruir tudo A sombra Da velocidade Já estava bem Em cima dela Sem pensar Ela levantou o braço Por instinto E algo Preso em sua mão Empurrava a sombra Era sua foice Branca gigante Às vezes Ela esquecia Que a foice existia E ela parecia Que tinha vida própria Mas sempre A salvava Quando precisava A foice Emitia Uma aura Dominadora E quebrou A sombra Sem deixar Rastros Com o atributo Hot Após isso Shiro usou a foice Para acabar Com todas as outras A mais difícil Foi a sombra Que protegia A Sariel Ela usou Toda a energia Para lançar Um ataque de luz Em Shiro O ataque Era tão poderoso Que quase Shiro deixou Sua foice Escorregar De sua mão Se isso acontecesse Ela seria atingida E também A parede atrás dela E poderia ser perigoso Depois que a energia Dele acabou Ele morreu Quando acabou Com todas Ela foi até A deusa E quase A socou Antes de se tornar Um herói Ou rei demônio Sempre havia Um atraso Para ver Quem era Qualificado Com Ariel Ela aceitou Depois de muito tempo Já com Shun Título de herói Foi transferido Imediatamente Após a morte De Julius Shiro não sabia Se foi Dei Ou a deusa Sariel Por vontade própria A espada do herói Foi dada a Shun Por Leston E ele se deu Ao príncipe Como o último Deseiro de Julius Shiro não sabia O porque Ele se ter Deixado Shun Com uma coisa Tão perigosa Para todos Inclusive A seu corpo Verdadeiro E esse foi O resumo De hoje Pessoal Espero que vocês Tenham gostado E não se esqueça De deixar O seu like E é isso Pessoal E até o próximo Vídeo Aqui no canal Tchau 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 Tchau